Com base no disposto na Lei Complementar Estadual 183-2010-AVUS, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Sergipe, é correto afirmar que compete ao Conselho Superior, até 90 dias antes da data prevista para o término do mandato do Defensor Público-Geral do Estado, editar normas regulamentadoras do processo eleitoral. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 11. Compete ao Conselho Superior, até 60 dias antes da data prevista para o término do mandato do Defensor Público-Geral do Estado, editar normas regulamentadoras do processo eleitoral, observadas as seguintes regras, dentre outras.